Esse trecho da BR-316, de cerca de 600 metros, na zona urbana da cidade, é usado por 99% dos estudantes do IFMA de Santa Inês. Mas o local pode ser chamado também de trajeto do medo ou caminho dos assaltos. Por quê? É só prestar atenção nos depoimentos de vítimas. Assaltaram a menina, levaram a bicicleta dela. Ontem foi com o meu amigo, furaram ele, que está com a marca aqui. Está muito difícil a gente estar pedindo para as pessoas competentes que ajudem a gente, que a situação aqui está difícil. O cara chegou, eu meti a faca em mim na cara dura. Claro que ninguém vai ficar perto, nessa hora todo mundo corre. Ele correu, até ele me ameaçou me matar, se eu não entregasse as coisas. Aí eu entreguei. De acordo com os estudantes, a ação dos bandidos se tornou comum. Quase todos os dias existem relatos de assaltos. O instituto funciona nos três turnos e os assaltantes agem principalmente nos horários de entrada e saída. Sem policiamento e infraestrutura, os alunos ficam à mercê dos criminosos. Este adolescente, aluno do IFMA, por pouco não perde mais do que o celular. Minha reação no momento foi correr. Eles falaram várias vezes que iam me furar, que iam me furar. E essa pressão psicológica que eles fizeram em mim, fizeram com que eu continuasse correndo. Na hora eu estava nervoso e o meu medo era que ele me furasse. Ele tentou me ferir, aí nisso eu consegui pular. Quando eu pulei, aí consegui correr, graças a Deus. E na tentativa de me puxar, ele acabou ferindo o meu ombro. Por causa dos assaltos, alguns estudantes que antes vinham a pé optaram por fretar táxi ou fazer contrato com mototaxistas. Este profissional confirma que o percurso é mesmo perigoso. É um perigo isso aí, esses matos aí não tem. Está faltando segurança para eles. É um perigo para eles todo o tempo. Com tudo isso, discentes e docentes do campus decidiram realizar uma assembleia para discutir a cobrança ao poder público para que o problema de falta de infraestrutura e de insegurança seja resolvido. É uma situação constrangedora. É muito comum nós colhermos depoimentos de alunos em sala de aula, alunos que chegam nervosos com a insegurança, constantemente são assaltados aqui na região. E essa situação de insegurança é que dá ensejo a esse movimento. Entre as reivindicações estão a retirada do Matagal ao longo do percurso, iluminação pública e viaturas da polícia militar fazendo rondas nos horários de entrada e saída. Eles querem isso antes que algo pior aconteça.